Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vou fazer agora a questão 153 da prova amarela do Enem 2020. Bora lá, questão que pede o número de algarismos, eu vou te dar um macete aqui bem legal. Vamos lá, vem comigo. Sempre comece usando o método dos 50. Você que já faz parte do grupo dos 5% do Enem, já viu isso no nosso curso o tempo todo. Por que eu tô falando isso? Porque esse curso, essas aulas estão, essas resoluções estão dentro da plataforma, da nossa plataforma pro Enem e também dentro aqui no YouTube pra você. Vamos lá. Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada mão simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos. Então, repara. O que ele fez aqui, na real? Ele te deu uma sequência de 100 a 399. E ele quer saber quantas vezes, na real ele pediu isso, quantas vezes, ele só contextualizou, quantas vezes aparece o algarismo 2. Foi isso que ele te pediu, né? Foi isso que ele te pediu, o algarismo 2. Te deu uma sequência de 100 a 399 e pede quantas vezes aparece o algarismo 2. É isso que ele pede. Você pode fazer essa questão no braço. Cara, separa de 100 a 200, deu ruim. Vai no braço. De 201 a 300. De 301 a... Até a... 399. E aí você vai vendo. Pô, de 100 a 200, quantas vezes aparece o 2? E assim você encontra. Beleza? Mas, existe um macete que eu chamo de macete do quadradão. E a gente vai resolver assim, que é bem legal, tá? Eu só vou te mostrar aqui um negócio pra gente não errar. Beleza? Macete do quadradão. Eu chamo do macete do quadradão. Olha pra cá. Como é que é? Sendo que o macete do quadradão, aqui nós queremos encontrar de 100 a 399. O macete do quadradão, ele só funciona se for de 1 até algum número. Por exemplo, de 100 a 399, o macete do quadradão vai funcionar de 1 a 399. Mas, Renato, eu não quero de 1 a 399. Eu quero de 100 a 399. Repara uma coisa. A gente vai achar quantas vezes o 2 aparece de 1 a 399 e depois vai diminuir, né? Quantas vezes de 1 a 399 e vai diminuir quantas vezes o 2 aparece de 1 a 100. Aí eu vou ter de 100 a 399, correto ou não? Tudo bem? Só fazer isso. Aí o macete do quadradão vai ficar, tu vai ganhar muito tempo, tá bom? Mas se liga numa coisa muito importante. Deixa eu sair daqui. Se liga numa coisa muito importante aqui, galera. Muito importante. Todo número, qualquer algarismo, de 1 a 100, ele aparece 20 vezes. Então, isso aqui eu não tenho conta. Isso daqui é 20. Quantas vezes aparece o algarismo 2 de 1 a 100? 20. Sempre. Quantas vezes aparece o algarismo 3 de 1 a 100? 20. É sempre. Sempre. Sempre ou só toda vez. Só toda vez. Então, eu vou achar de 1 a 399. Beleza. O que é o macete do quadradão? Se liga. Deixa eu até voltar aqui. O que é o macete do quadradão, família? O macete do quadradão é assim. Você vai olhar para o último número, que é o 399. Ele tem quantos dígitos? Tem 3. Então, por que é o macete do quadradão? Porque eu vou montar um quadradão 3 por 3. Sempre. Se o último algarismo tiver 4 algarismos, você monta... Se o último número tiver 4 algarismos, você monta um quadradão com 4. E assim. 5 e assim por diante. Nesse caso, eu vou montar aqui um quadradão. Se eu falo que é macete do quadradão. 3 por 3. 1. 2. 1. 2. Pega aqui que depois que tu pega essa técnica, cara, tu ganha muito tempo nessas questões. E aí? Qual é o algarismo que você quer? É o 2, né? Tu vai botar o 2 aqui na diagonal. Sempre na diagonal. Beleza? E aí, tu vai pensar sempre. Escuta o que eu estou falando. Você vai pensar sempre aqui, ó. De 1 a 399. Qual é o maior número que está aqui dentro? De 1 a 399. 399 que termina com 2. 392. Correto? Tu vai sempre pensar no maior número que termina com 2. Tem o 2 na unidade, né? Tem o 2 por último. Aí, tu vai vir para a linha de baixo. Qual é o maior número de 1 a 399 que tem quem? Que tem o 2 aqui no meio, na dezena. É o 329. Pensa lá na frente. 329. E aqui embaixo, tu vai pensar o quê? Qual é o maior número de 1 a 399 que começa por 2 que tem ele na centena? 299, correto? Porque é de 1 a 399. 299 é o maior. Não tem outro número que começa com 2 maior do que esse. 329 é o maior, porque depois vai para 330. 392 é o maior, porque depois vai para 393. Chorebola? Agora, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esses números que foram formados aqui de verde. Aqui é 39. Esquece o 2. 39. Aqui é 39. E aqui é 99. Tu pega os números que foram formados ali. Esquece o 2. Tu pega os números que foram formados ali. Tu vai botar aqui para tu esquecer o 2. Esquece o 2. Formou aqui 39 de verde. 39, 99. Vai somar 1 a cada 1 sempre. E no final vai somar geral. Vai dar a quantidade. 40, 100. Quanto dá isso? 180. Pronto. Então, você tem 180 números. Ah, Renato, não tem 180. Que bom. Por quê? Para chegar na resposta, você vai ter que pegar 180 e tirar 20. Acabou. Quanto dá? 160. Renato, se dá certo sempre? Só toda vez. Qual gabarito? Letra A. Eu só tive que tirar ali porque ele não quis. De 1 a 399. Se ele tivesse pedido de 1 a 399, o gabarito seria o quê, galera? Seria 180. Acabou. Então, de novo aqui comigo. Macete no quadradão. Quando é que eu posso usar? Quando pede quantas vezes o número aparece de 1 a tanto. O que a gente vai fazer aqui? Ele pediu de 100 a 399. Eu vou achar de 1 a 399 e vou diminuir de 1 a 100. Quantas vezes ele aparece de 1 a 100? Vou achar quantas vezes o 2 aparece de 1 a 399 e diminuir de quantas vezes aparece de 1 a 100. Como é que é o macete do quadradão? Você bota aqui. O último número tem 3 algarismos. Então, eu vou fazer um quadradão 3 por 3. Boto 2 na diagonal e penso. De 1 a 399, qual é o maior número que termina com 2? Que tem o 2 na unidade. 3, 9, 2. Vai lá em cima. 3, 9, 2. Não tem outro. Ah, 400 e 2. Não está ali, meu filho. Para de ser maluca. O maluco. Agora, com 2 na dezena. 3, 2, 9. Já vai lá em cima. 3, 2, 9. Vai estar perto do último. E o 2 na unidade? 2, 9, 9. Esquece o 2 aqui nessa bagaça. Deixa eu botar de outra cor. Esquece o 2 aqui nessa bagaça. Opa, está torto. Esquece o 2 aqui nessa bagaça. Ufa. Quais números sobraram? 39. 39 de verde. 99. Sempre soma 1 e soma todo mundo. Vai dar a quantidade de vezes que o algarismo 2 aparece. Ou o algarismo 2 aparece ali. Se fosse o algarismo 3, mesma coisa. Só que ali na diagonal tem a meter 3. Acabou. Só que essa não é a resposta porque tem que tirar os 20. Show de bola? Muito legal o macete do quadradão. Eu gosto muito. Porque para as questões de 1, 3, 9, 9. Tu ganha muito tempo. Tá? Muito tempo mesmo. Show de bola. E você? Curtiu? Bota aqui embaixo. Se está no YouTube, coloca aqui embaixo. Se essa questão te ajudou o macete do quadradão. Beleza? Pode usar sempre. É só descontar ali. Tu acha quanto tem desconta. Tu ganha muito tempo para a prova. Porque muita gente se enrola. Eu ouvi muito aluno falando para mim. Pô, me enrolei nessa por conta disso e tal. E assim o quadradão ajuda muito. Beleza? E se você faz parte do grupo dos 5%, assiste as aulas, revisa. Tamo junto na sequência. Segue toda a sequência aí. Depois veja as questões lá separadas por assunto para tu fixar. Show de bola? Tamo junto para cima deles. Até a próxima. Valeu! Tchau!